Imagine uma bicicleta para levar você todos os dias para o trabalho e que ainda possa subir contigo para o escritório, sem ocupar muito espaço, hein Chico? Vem pedalando e traz a bicicleta aqui. Mariana, pois é, esse é apenas um dos lançamentos de uma feira que está rolando na zona norte da capital. Bom, tem uma outra bicicleta que é a Salvação dos Mais Preguiçosos, porque ela tem uma bateria e ainda dá até para parar de pedalar nas ladeiras, que mesmo assim ela sobe. Vamos falar com o Filipe Mancuso, foi acompanhar essa feira e agora ele vai mostrar para a gente essas novidades. Meio de transporte ou lazer? Tanto faz. Difícil é resistir a uma volta de bicicleta. A feira é para lojistas. Tudo que é de mais moderno em duas rodas pode ser encontrado aqui. Pedalar, assim, eu acho, na minha opinião, assim, eu acho o melhor esporte que tem. Não faltam opções para os amantes de uma boa pedalada. Algumas bicicletas até que são baratas. Já outras... Quanto é que custa essa bicicleta aí? Ela sai por volta de 38 mil reais. Mais caro, bem mais caro que um carro popular. Sim, ela é mais cara, mas ela é uma bicicleta de competição. Seria comparável a um carro de competição. Sabe aquela viagem que tem aquela trilha bacana, aquele passeio de bicicleta que você acabou nunca fazendo, porque não tem onde guardar a bicicleta no porta-mala. Sabe como é que é, né? Bicicleta grande, porta-mala pequena. Pois é, esquece isso. Não deu nem cinco segundos e a bicicleta está aí, dobradinha. Você vai estudar, vai trabalhar, carrega com você, bota atrás de uma porta, embaixo da bancada. Ela cabe. O objetivo dela é o lado prático mesmo. Também tem as bicicletas elétricas. Quando a bateria acaba, é só carregar na tomada. A Aline não resistiu e transformou o corredor da feira em ciclovia. Ela é fã desse modelo de bicicleta, principalmente quando está cansada. Bicicleta elétrica é ótima, porque a gente acelera, não tem aquele perigo de parar no meio das fidas. Então, para mim, por exemplo, é ótima. Hoje o Brasil é o terceiro maior produtor de bicicletas do mundo. Mas se depender da vontade dessa turma de pedalar, esse mercado vai precisar crescer ainda mais nos próximos anos. Bicicleta é qualidade de vida. É bom para a saúde, é bom para o meio ambiente. Bicicleta é liberdade. Essa feira vai até amanhã no Expo Center Norte. Mas ela é voltada só para comerciantes, empresários do setor. Por isso, essas novidades que você conheceu na reportagem, só vai dar para ver de perto ou para pedalar quando chegarem as lojas.